Saiba como ir ao local mais surpreendente da Serra da Estrela. Em pleno maciço, superior da Serra da Estrela, a mais de 1500 metros de altitude, encontra-se um dos locais mais surpreendentes da maior Serra de Portugal. Falamos do Covão dos Conchos, um local que parece recrutado de um filme de ficção científica. Covão dos Conchos, mais parece um portal para outra dimensão do que aquilo que realmente é. Um túnel com cerca de 1,5 quilómetros de extensão, construído na década de 50, com a finalidade de conduzir as águas da ribeira das naves até a Lagoa Comprida. Para apreciar, este local é extraordinário, terá que fazer uma caminhada de quase 5 quilómetros. Mas isso é uma boa notícia. Se é certo que o Covão dos Conchos consegue deixar boquiaberto, até o mais experimentado dos viajantes, o trilho que até ele nos conduz, não lhe fica atrás. E brinda o caminhante com algumas das paisagens mais bonitas da Serra da Estrela. Este trilho é fácil de seguir, mesmo para quem não tem muita experiência de caminhadas. Covão dos Conchos Encontra-se acima dos 1.500 metros de altitude, no inverno, pode encontrá-lo coberto de neve. A esta altitude, o clima pode mudar bruscamente. O trilho, do Covão dos Conchos, tem início na Lagoa Comprida. A maior das lagoas do maciço superior da Serra da Estrela. Mesmo ao lado da Lagoa Comprida, existe um parque de estacionamento, onde pode deixar o seu carro sem qualquer problema. Logo atrás do parque, vai haver uma loja de souvenirs. O trilho do Covão dos Conchos segue por um caminho de terra batida, situado à esquerda da referida loja. O trilho não tem grandes desníveis, mas tem por vezes partes bastante pedregosas, por isso, convém levar calçado apropriado. Não tenha pressa de fazer o trilho. Desfrute de toda a beleza circundante, o covão não foge. E na maioria das vezes o caminho supera a meta. Não caia no erro de seguir as indicações do Google Maps. Estão erradas. Deixe na descrição deste vídeo o link para o mapa e possibilidade de baixar o ficheiro GPX. Deixe na descrição deste vídeo o link para 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 o link Tchau, tchau.